Senhoras e senhores, vamos ouvir a Banda de Santo António de Fall River, fundada em 1904, que vai atuar, primeiramente, numa marcha, intitulada a Salvação da Oitava, de João Corteiro de Tambor, e depois a Morro de Zórdia, com o Mar Calcou a Terra, de João Pagos. A Banda de Santo António de Fall River, José Maestro Anissete Cabral. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.